Mais um outro lado, gente, mais um outro lado Ih, gente, olha o cara ali Ô Luiz, caiu! Que merda! Ali a combinada, a galera dos bugueiros fica ali, ó Fazendo aquela foto instagramável Olha lá a galera, ó Bem legal Aqui fica uma pousada Então, muito bom Dá pra curtir Dá pra passar o dia, né? E a alegria durou pouco Olha essa areia combinada Já atolou, galera Sério Ela não consegue sair Então, antes que piore a situação A gente vai dar uma cavadinha aqui, ó E vai tentar tirar ela Tranquilamente Luiz tá aí, ó Pegando a pá E aí, amor? E aí? Bora? Bora tirar Olha aí Ainda bem que a gente comprou a pazinha, gente, ó Ela não atolou muito Mas, assim, ela não tem força pra puxar Ela começa a patinar Então, antes de ela começar a cavar buraco A gente já vai resolver esse problema com a nossa pazinha Deixa eu mostrar pro Luiz como que monta Segura aqui Assim Aí Isso aí, meu filho Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Deixa eu ver se eu consigo Segura Mostrei, pra mim Vamos ver Eu lembro que era aqui Foi Foi Olha lá, ó Opa Aí, ó Ai, essa areia quente, hein Porra Caramba Não, e olha o visual Vou mostrar o visual E aqui só vem jipe O que que a gente vê aqui, hein Olha isso Será que murchar um pouquinho o pneu também? Ah, tá bem, né Tudo ajuda Pera aí Olha aí, ó Dois mil anos depois Olha o Anderson lá Vem correndo Vai, deixa eu tirar um pouquinho agora Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar Gente, mas olha isso aqui também É areia pura Que merda, hein Sabia não? Tá louco Lá veio o Anderson Olha lá Olha lá E aí, amigão? Com a roupa, amigão, beleza? Estão indo pra onde nessas carreiras? Hã? Estão indo pra onde? Então, ele colocou no Waze Pra ir pra uma outra praia aqui Só que a gente não sabe Se vai chegar por aqui, entendeu? Pra Cibauma É Tem Cibauma, né Cibauma e Barra do Cunhau E chega tranquilo? Chega A areia é só essa aqui mesmo Legal A gente já vai com estações junto Sim Já tá na praia lá? É, então Vamos só cavar aqui Se não ferrou Chegou aqui, ela jogou a traseira Deu uma cambada Não, eu não vou É na bomba Ó Aqui, Mazinha Aqui, ó Isso, tem que tirar tudo aqui, ó Se não, depois ela sobe e atola ali Exatamente E o amigo tá ali, ó Desvaziando o pneu Cuidado, tio Ficou também Mais um antolado, gente Mais um antolado Ih, gente, olha o cara ali É, ele já parou ali É, ele já parou ali Não vai? É com emoção, né Tem que ser com emoção, né Secou lá, de lá? Secou, secou Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Vem daí, saca Deixa eu ir Espacinho lá, de lá também, Adriano Desvaziar os pneus traseiros E? Meu, e a gente tava fazendo umas imagens suas Quando eu olhei O outro amigo ali também atolou, gente Um beijãozinho O exe dá por aqui A gente vai indo, vai indo, né E o pessoal da Kombi veio ontem, lembra? Veio ontem Tem essas pazinhas aí que a gente veio trazendo Vocês estão vindo de onde? A gente ficou ali dois dias no Chapadão No Chapadão? Hã? Aí agora a gente se embora Pouco atrás Agora a gente vai lá Com o seu também lá É de onde? Você aí? Eles de São Paulo Eu sou de Santo Catarino Vixe, vim entrar pra cá Como foi? Aham Eu tenho um tio meu Que mora lá no Santo Catarino Ah, é? Qual cidade? Vamos ver se vai E lá vamos nós Ao tirar a combinada Olha aí, ó Eita, eita, eita Sai, 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 sai Ai, ai Ai, ai Foi embora, foi embora Corre, 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 corre Corre, corre, corre Aí, galera, ó O menino conseguiu tirar nós aí, ó Pode, amigão, por favor Ó, Luiz, corre, corre aqui Sobe aqui, ó Aí, ó Foi que foi, galera Olha lá, ó Combinada passou Ó o Luiz aqui, ó Corre, corre, Luiz Gente do céu Olha isso Essa areia é muito fofa O pé chega a afundar Olha lá, ó Olha lá, ó Ai, caralho Ô Luiz, caiu Que merda Machucou? Que dó, meu Ô, amigão Ô, amigão Super obrigado, viu Você tem Instagram? Tem Tem? Fala aí seu Instagram Samuel Correia Samuel Correia A gente vai colocar aqui no vídeo Vai te marcar lá Beleza Beleza? Valeu, obrigado, hein Falou Bora, simbora Vai lá, vai lá com o Andres Que dó, gente Olha a cara do Luiz Caiu, levou um tombo Olha isso Eita, machucou? Não, tô cheio de areia Vai lá, vai lá Enquanto isso Estamos aqui de novo Isso tudo pra não atolar, ó Bora Bora, dá uma atoladinha? Bora Pera a bomba, pera a bomba Não, pode atolar aqui mais não Vamos Vamos Chegamos E a gente vai aqui atrás pra fazer peso Chegamos E aqui dizem que não tem perigo mais Já tô lá, né? Aqui não Aqui vai embora Meu Se não é pra atolar na viagem A gente nem vem, né? Meu Deus do céu, Luiz Que que foi isso, cara? Olha isso Olha os amigos aí, ó Olha o Andres Tá até Tá igual a gente Suando que só Olha isso aqui Todo sujo ainda Meu Deus Olha, deixa eu ver sua mão Meu Luiz, caiu Que dó Ai, amor, que dó Sabe aquelas ondulações ali? Hã? Cara, nós Cabeça no teto Sério, gente? Ah, tudo voou também Não, eu tava filmando vocês E eu tô aqui, ó Filmando, filmando É o Luiz Olha que lindo Daqui a pouco eu sou as que tem a Kombi E não ia mais Cara, ô Aline O cara atolou também Dois carros atolou Caraca A sorte que a gente trouxe Aquelas patas, né? Tranquilo É, o cara falou que era tranquilo Pelo amor Ô, mas caiu tudo aqui dentro também, tá? Aqui também, cara Abriu o armário, Aline? O celular voou O celular de lá veio parar no meu pé Nossa Gente, ó Tivemos que murchar um pouquinho O pneu da combinada Desse lado Mas desse lado O Luiz tá aí agora se recuperando Tadinho Caiu, caiu feio Mas estamos Estamos bem Sam e salvos Passamos Agora passamos mais uma Mais uma Gente, a gente tava rindo Mas a gente tava rindo de nervoso, né? Nossa, galera Sério Eu tô até Olha, mostra Filma meu rosto Olha isso Você tá tudo suado Tudo muito suado Você tá muito suado A gente tava rindo de nervoso, assim, sabe? Mas graças a Deus Tinha bastante pessoas ali Tinha carro 4x4 A gente trouxe fita de reboque Trouxe pá Então Foi menos mal Mas assim Imagina se a gente estivesse numa dessas Sozinhos Imagina Não, igual A gente já passou uma dessas Sozinhos, assim, na Bahia Foi complicado Foi Você lembra, né? Agora, galera A gente tá aqui, ó Já resfriando um pouco o corpo Respirando também E como um visual desse maravilhoso, gente Sério Sério A gente tá passando na frente de uns corais agora E criou umas piscinas naturais Tá? A coisa mais bela do mundo Então Então nos fez até a gente Respirar um pouco e relaxar E esse vídeo vai ficando por aqui E até a próxima, galera Paralyses Paralyses In every pore Oh You feel it taking over you To the center of your core E aí E aí Obrigado.